Ela fica a 90 quilômetros de Cuiabá, comunidade cachoeira rica na zona rural de Chapada dos Guimarães. É mais conhecido como Peba. É uma referência aos antigos garimpos de diamante da região. Há três anos, a riqueza da localidade é outra, a piscicultura. Acompanhe agora no quadro Panorama Agropecuário desta quinta-feira. O som é das águas do rio Cachoeira Rica, a 30 quilômetros do centro de Chapada dos Guimarães. Na antiga região do garimpo do Peba, as enormes valas, abertas em meio a rochas, são vestígios da extração mineral de diamantes entre 1930 e 2005. O pessoal vivia mesmo em função do garimpo de diamante, porque tinha escritório aqui com produtos de diamante. Meu pai mudou para cá em 56. Eu não vim junto com ele porque eu estudava interna num colégio. Aí eu vim para cá em 60. Em 60 eu me formei e vim para cá. Aí eu comecei a trabalhar com 15 anos, lá em Cachoeira do Bom Jardim, que era as terras da minha mãe. Aí trabalhei lá dois anos, aí aqui faltou professor, foram lá atrás de mim, eu vim para cá. Fiquei aqui de 63 a 93 que eu aposentei. O garimpo do Peba aqui antigamente era mais era diamante, né? Só tirava diamante aqui para a sobrevivência do pessoal, né? Que tinha aqui a comunidade aqui e aí o povo sobrevivia do diamante aqui no Peba, né? Em 80, 82 começou a chegar uma mineradora aqui, uma multinacional, né? Estrangeira. E aí eles montaram o maquinário deles aí e proibiram nós de estar garimpando nos lugares que a gente sempre costumava tirar os diamantes, né? O manual, por exemplo, eles não deixavam trabalhar, foram tirando o pessoal, né? Gervásio, o popular vaginho, preside a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Cachoeira Rica, de Chapada dos Guimarães. A instituição executa hoje uma ideia de familiares, a transformação das desativadas áreas de garimpo de diamante em tanques para a criação de peixes. Um projeto que encontrou poucos apoios e muitas dificuldades para ser executado. Eu tenho orgulho de falar que foi a minha família, a minha família, porque era um sonho meu antigo de criar peixe, né? Mas eu não tinha força, a gente não tem força. Como a gente é humilde, não tem força. Mas quando eu já era professora, que a gente ia no encontro, ia no curso, eles perguntavam, assim, fazendo piadinha. O que é a riqueza lá do PEBA? Eu podia estar conversando, eu falava, é água, é água. Eu só falava isso. E é a água, né? O que vocês estão vendo hoje. Nossa, essa montagem desses tanques aqui começou através do fracasso do garimpo. O que aconteceu? Foi proibido o garimpo? A SEMA proibiu? Proibiu. Não pode desmontar, não pode rodar a terra no rio, não pode trabalhar manual. Aí o que nós fizemos? O meu cunhado, o neto, o Lúcio, falou assim, vamos montar uma associação aqui, não, vamos fazer uma diretoria e vamos mexer com a piscicultura aqui. E até que foi isso, nós começamos em 2009, 2010, 2011, 2012 foi liberado, a SEMA liberou pra nós escavar, esquadrejar os buracos, não é nem escavar, é só esquadrejar os buracos e já tava pronto. Em apenas três anos, o fracassado garimpo do PEBA aqui em Chapada dos Guimarães viu algumas multiplicações. Uma delas foi a construção de 30 tanques de piscicultura, outra a produção do pescado. Hoje passa de 15 toneladas por ano. Cada um dos 30 tanques de piscicultura na região do PEBA, Cachoeira Rica, em Chapada dos Guimarães, tem 50 metros de comprimento, 20 de largura e 2 de profundidade. Em cada um são criados até mil peixes das espécies tambatinga e matrinchã. Cada pescado pesa entre 1 quilo e 200 gramas e 1 e 400. Os piscicultores garantem, é saudável o peixe criado neste garimpo desativado. Esse garimpo que era de diamante não foi usado mercuro. Se fosse um garimpo de ouro, não podia estar criando peixe hoje aqui nessa área aqui. Se tem peixe? Que era um garimpo de diamante, um grande aproveito, uma grande riqueza para a Cachoeira Rica, que hoje é o garimpo do PEBA. Eu acredito, daqui a uns 4, 5 anos, a gente vai ter produzido aqui umas 40 toneladas de peixe. Ou mais. Prova maior da qualidade do peixe da região do PEBA, em Chapada, pode ser conferida quando ele é preparado, frito, ensopado e degustado pelos piscicultores e familiares. O alvoroço dos peixes, em busca de alimento à base de ração, lembra o som das quedas d'água no rio Cachoeira Rica, nascente que abastece os tanques de piscicultura. Fartura que emociona a Varginho. Fora uma luta de 3 anos, nós indo em Cuiabá todos os dias vendendo ovo, vendendo galinha, vendendo cachorro, para nós conseguirmos dinheiro para comer lá e colocar combustível no carro, para nós concluirmos o nosso projeto. Outra emoção de Varginho é ter os familiares caminhando com ele para fortalecer a piscicultura da região do PEBA, em Chapada dos Guimarães. Eu já sou caminhoneiro, motorista de ônibus, então já rodei São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Bahia. Dá um futuro melhor para a minha família, que eu tenho filho, eu tenho uma filha. E hoje, retornei para cá, hoje a gente tem a piscicultura aqui hoje, que é o forte nosso hoje aqui. Então, tudo que eu não consegui hoje, em 10 anos rodando o Brasil, com 2 anos hoje que eu retornei para cá, eu mexo com peixe. Então, hoje isso é a vida nossa aqui hoje no sítio. Hoje eu vivo melhor do que se eu estivesse quebrando a cabeça, rodando o Brasil atrás de melhorias. É o peixe nosso aqui hoje que é o forte nosso. Hoje a gente vive do peixe aqui, né? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri